O Cozy Time de hoje traz... E que tal fugir do prato ou do dourado, hein? Os acessórios coloridos estão vindo com tudo e a Suzana trouxe um conteúdo incrível explicando um pouquinho mais. Vamos ver? Vamos conferir! Fala, Zinez! Aqui quem fala é a Suzana Maria e hoje a gente vai falar de cor. O mundo mais colorido é um mundo muito mais divertido, não é mesmo? Então bora aprender a fazer aquelas misturinhas com acessórios coloridos? Pra esse look, eu resolvi destacar ainda mais o colorido do blazer juntando com outras cores. Os colares de pedrinha contrastando com os óculos amarelos, a boina vermelha e os brincos de pedraria mostram que nem sempre menos é mais. Eu amei esse look e fica com uma vibe super toque street style. O que vocês acharam?